Oi minha amiga, tudo bem? Bora de produtos mais usados do momento! Eu amo esse tipo de vídeo! Porque são produtos, gente, que vocês... Automaticamente, eu indico pra vocês, né? Esse é um produto que eu uso bastante. São produtos de ótima qualidade, que eu indico de olhos fechados pra você, minha amiga. Tô na casa, maravilhosa! Deixa o like do nosso amorzão, se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve nesse canal cheiroso! Fica por aqui, minha amiga. A pessoa vem aqui, assiste o vídeo, deixa o like do amor e não se inscreve. Se inscreve, minha amiga! Vem fazer parte desse grupo cheiroso! Vamos lá para o vídeo! Ah, eu vou começar com um que é novidade, mas que eu já tenho usado muito. Eu tenho usado ele, mas outro que tá aqui também. Que é um perfume muito do maravilhoso, que é esse novo History Love Inspiris. Inspiris? Inspiris! Da Senhora Fonca. Olha aqui, ó, como eu já usei. Esse tem... Desde quando chegou, eu não parei mais de usar ele. Olha só, muito bom, muito gostoso. Mas Fully, você tá usando ele aonde? A gente não tá saindo pra lugar nenhum. Não estamos saindo pra lugar nenhum, mas eu uso em casa mesmo. Gente, eu uso! Ai, tem que usar! Vai ficar parado! Não, eu uso ele sim. Tomo banho de manhã, passo ele, fico o dia inteiro cheirosinha. Amo de paixão esse perfume, tô usando demais ele. Uma ótima fixação. Tem vídeo resenha dele aqui no canal, tá, minha amiga? Tá aqui na playlist da Dona Avon, então só você procurar aí. Maravilhoso! E outro perfume, além desse, que eu tenho usado bastante, é esse lindo aqui. Eu só conheço esse daqui da Abelha Rainha, que é o Sense for Roman. Olha, esse branco aqui, todo branco. Eu acho linda essa embalagem. Dá até um bug na câmera, de tão branco que é. Olha só esse daqui. Eu adoro ele, eu acho ele lindo. Além de lindo, ele tem um cheirinho muito gostoso, uma fixação muito boa. Como a maioria dos perfumes da Abelha Rainha, a fixação dele é ótima também. E ele é pequenininho assim, ó, tá vendo? Eu gosto de coisas pequenas assim, principalmente eu que uso bastante. Eu gosto de coisinhas pequenas assim, ó, tá vendo? Eu adoro ele, gente. Eu nem sei quanto o S&M ele tem, não sei se é 200. Eu sei que ele é muito cheiroso, cabe em qualquer lugar. E é lindo, muito lindo. Então esses dois aqui de perfume, que eu mais tô usando ultimamente, ó. Esses dois maravilhosos aqui, Avon e Abelha Rainha, amando de paixão. Ah, e esse daqui nem é novidade demais. Eu vim falando pra vocês que eu gosto dele, que eu amo ele, que ele real, acho que foi um dos produtos de skincare que eu mais usei, assim, sem parar. Sabe? Que eu, desde quando eu comprei, que já tem uns cinco meses, desde quando chegou, eu não parei de usar, tanto que ele já tá na rapinha, ele já tá acabando, que é o serum anti-sinais da luz. Eu sempre venho com ele, não adianta, gente, porque eu uso muito ele, todos os dias. E é um serum que eu vi muito resultado. Eu indico demais pra vocês que tem a pele acneica, porque ele é da linha acne, porém ele pode ir pra todos os tipos de pele, se eu não me engano, tá? Mas ele é da linha acne. Aí ele fala que ele estimula o colágeno, tem ácido glicólico, retinol e extrato de fissa. Ele é um serum anti-sinais pra usar à noite, tá? Ele é noturno. E eu amo, compraria muito demais outros deles. Eu não vou comprar, porque eu tenho outros seros, outros seros, pra testar. E eu amo isso daqui. Pode comprar, tá? Você que não é, que não tem que ficar testando produto, um monte de produto, que é um produto só que resolva, esse daqui. Mas esse aqui só vai à noite, tá bom, minha amiga? Mais usados também de desodorante, que eu tenho usado bastante, inclusive, eu tenho bastante desodorante em casa, tem aerosol também, mas esse eu gosto mais, porque ele não é um simples desodorante, ele também é um desodorante hidratante, que são esses daqui, ó, da Natura Todo Dia. Esses daqui, rolonzinhos, esse daqui, é pela Cintia Multimarcas, da lojinha da Cintia. E eu amo esse desodorante, inclusive, ele também tá acabando já, porque eu uso ele todos os dias, duas vezes no dia, né? Porque eu tô com banho de manhã e banho à noite. Então eu uso ele todos os dias, duas vezes no dia, então ele também é um produto que rende bastante, isso daqui não acaba nunca, é quase infinito, mas eu gosto muito dele, porque ele não fica, não mancha a roupa, ele segura bem, o sucessinho, e ele também é hidratante, né? Ó, ele tem 48 horas de proteção e cuidado, realmente, ele é bem, a gente sente que ele é bem hidratante, tá? Esse daqui é de rosa e água de coco, muito bom, muito maravilhoso, compraria muito outros, embora esse daqui a Cintia que me enviou, mas eu amo, compraria sim. Ah, e esse daqui também, é o produto que desde quando chegou eu não parei mais de usar, porque, gente, esse daqui é maravilhoso, cara, todo mundo tem que testar esse produto, que é o demaquilante bifásico da abelha rainha, meu Deus! A primeira vez que eu comprei, que eu usei ele, foi quando eu fiz o vídeo pra vocês, vocês lembram, né? Tem que resender aqui no canal, e cara, eu não parei mais de usar, olha, porque o pouco já tá na metade, e olha que eu nem saí direito, mal saí, fiquei doente, não fiz maquiagem, nem fiz acho que umas duas vezes na semana, maquiagem padrão pra vocês, alguma coisa, não gosta da metade mesmo que eu tô, eu vou tirar com ele, porque a pele não fica oleosa, tira tudo, a pele fica sequinha, ele é cheiroso, ele é tudo de bom, esse demaquilante bifásico da abelha rainha, fala também que ele limpa, hidrata, remove maquiagem, prova da água, e remove mesmo, é muito maravilhoso, acho que todo mundo tinha que ter, tinha que testar esse demaquilante, porque ele é realmente muito do bom, eu tenho a pele oleosa, e ele deu certo na minha pele, que é toda cagada de oleosidade, né? Não ficou oleoso, ficou sequinho, maravilhoso esse demaquilante, nunca mais vou, não vou conseguir ficar sem ele mais não, ah, e esse daqui também, esse daqui eu tenho gostado muito, e por ele ser uma amostra, eu já quero o grande, que é o protetor solar, gel creme facial, fator 50, que contém ácido hialurônico, da Cimaravon, esse daqui é uma amostrinha, que a Rumi mandou uma vez, ó, e eu não parei mais de usar, ele já acabou, e eu vou comprar o grande sim, porque eu gostei muito dele, ele não deixa a pele tão sequinha não, mas ele também deixa a pele grudenta, sabe? Eu acho que não existe o protetor solar, que deixa a pele totalmente mate, porque o protetor solar, ele tem sim macrimosidades, né? Mas, a pele não fica peguenta com ele não, fica bem confortável, eu gosto bastante dele, tanto que eu vou comprar agora o grande, adorei, e tem o ácido hialurônico, né? Que é maravilhoso na nossa vida. Ah, esse daqui, toda vez que eu for comprar, eu vou lembrar do meu momento, que eu estava doente, estava em recuperação, porque ele ajudava a relaxar muito o meu corpo, quando eu ia para o banho, eu usava ele, porque ele tem esfoliante, e eu saia bem relaxada do banho, que é esse abonete líquido esfoliante corporal, da Natura Ecos, de maracujá, olha só, eu usei ele todos os dias que eu estava doente, só para dar uma relaxada, sabe? No corpo, e ele é maravilhoso, gente, o esfoliante que tem nele, é muito gostoso, não é um esfoliante grosso, mas também não é tão fino, sabe? É confortável, e eu amei, ele foi muito importante para mim, minha recuperação, de verdade, gente, isso conta tudo, né? A gente tem um momento ali de relaxamento, não tem um banheiro em casa, não tem um banheiro em casa, é que tudo não choveu, então a gente faz o que dá, então o que a gente faz? Usa produtinhos para relaxar o corpo, né? Aí eu usava ele, e usava também o óleo, o olhinho, porque daí não ia precisar passar creme hidratante depois, né? Que me cansava passar creme hidratante, então eu estava usando muito os dois, esse daqui, ó, é muito gostoso, gente, olha, quando eu abri ele, ele estava cheião, ele estava aqui, ó, aí eu usei ele todos os dias, estou usando ainda, e é um de paixão, maravilhoso, esse daqui, um cheirinho gostoso, e por último, também da Natura, eu tenho bastante coisa da Natura aqui hoje, né? Esse creme aqui também não parei de usar, uso bastante, gosto muito dele, aliás, todos essa linha eu gosto, que é o creme da linha Natura Todo Dia, esses daqui, tá vendo, tá chegando na metade, eu, quando eu vejo um creme que eu gosto de corpo, chegando na metade, eu sei que é um creme que eu gosto muito, porque o que eu mais tenho em casa é creme corporal, você sabe que é um vício da minha vida, né? Eu tenho muitos, e quando vem assim, ó, já está gastando assim, é porque eu gosto, eu gostei muito dele, sou apaixonada nele, inclusive esse daqui, ó, ele já está quase no fim, já está aqui mais ou menos, ó, porque eu também gosto bastante dele, mas como sempre vim falando dele, eu vim falar desse daqui hoje, que eu também tenho usado bastante e amado, esse daqui é de manteiga de cacau e óleo de linhaça, fruta vermelha, frutas vermelhas, tá? É muito cheiroso, muito gostoso, muito hidratante, eu adoro, e agora esses cremes da Natura, ele vai em todos os tipos de pele, né? Ele tem uma composição aqui, vai em qualquer tipo de pele, então, maravilhoso, gente, o cheiro disso daqui, e o cheiro disso, divino. E pronto, minha amiga, esse foi o vídeo desses produtinhos mais usados, tem bastante coisa de maquiagem também, mas, eu vou fazer um vídeo, eu me maquiando com produtos que eu mais tenho usado, que eu mais tenho gostado de usar, então se inscreve no canal, tá? Você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa os sininhos de notificação, pra você receber de primeira mão, pá, gravei, caiu e chegou aí pra você, porque tem um desse vídeo, sim, de maquiagem de produtos que eu mais tenho usado e mais amado, tá bom, minha amiga? Fala no Instagram também, pra gente se falar por lá, meu amor, tô sempre comentando, fazendo enquetes, coisas bem legais, então pra lá também, Me segue, vamos ficar conversando lá, amiga. Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida inteira, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Eu te vejo aqui amanhã, tá bom? Nosso encontro está marcado, beijão, e até lá. E até lá.